Glória Saca Tupão Ouro Do céu das gerais A mais linda estrela Do Tiju a princesa Me chame de alteza Cânjo, diabo, mulher Negro, diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no cascário Cânjo, diabo, mulher Negro, diamante Sou Chica da Silva Por que não se nos ocorreu antes essa ideia? Tardou muito, senhora Fui a rezar Hablou com o patrio Vigo Tan só o salude De saber que iria a igreja Habria enviado um mensagem Pero falaremos disso em outro momento Por que estão todos aqui? Parece uma reunião familiar Sou Merced já sabe o assunto Sabe por onde anda Meu irmão Luiz Felipe? E por que o sabria? Ah, Luiz Felipe, filho Que prazer verlo Hablábamos de Su Merced Si, irmão Eu lhe disse a nosso padre Que a Su Merced Ele interessou comprometerse Com a senhora Maria Gracia Já que as relações com a sua novia Em Portugal Se han debilitado Não é que é uma boa ideia Casarse aqui no povo? Padre Farei o que quero A sua merced Senhora Cielo A sua merced Me sorprendeu Con essa oferta Su merced Não quer entrar em minha família Senhor Jacobino Pois bem Vista-se melhor Compre uma boa casa Se é educado E eu ofereço a sua novia Sabe o que ocorre Senhora Cielo Maria Dolores Já está usada Não use esses termos Em minha presença Senhor Jacobino Eu nunca quise Passar a vergonha De um homem que se casar Com uma mulher Que já foi de outro Que teve um filho E o que ele pegou E o que estava na rua Pois pense Entrar em minha família Tinha um preço Ese é Não vou pensar Pero no princípio A sua merced É melhor para a sua merced Que para a minha Em sua merced Merced se livra de uma filha com mala fama e eu tenho uma mulher que não me quer. Esta vez ela me obedecerá. Não vou pensar. É algo que devo pensar, senhora Cielo. Anitta, a sua Merced está segura de que ouviu bem? Claro que sim. Ela quer casar a sua Merced com Jacobino. Cuja. Não, sempre eu tenho reações precipitadas. Esta vez seré mais cuidadosa. Mas se fosse necessário, eu vou novamente, sem medo. O único que me assusta é a relação de nossa mãe com o casador de esclavos, Jacobino. Um homem tão asqueroso como ele. Eu já vi a nosso pai com ele outras vezes, quando estava vivo. Neste pai? Mas por quê? Anitta, eu acho que o haver regressado aqui foi melhor do que pensava. a sua Merced de ajudar-me muito. Eu quero que me diga tudo o que ouve falar a nossa mãe e a Jacobino. Me lo promete. Lo prometo. Quem sabe? Quem sabe o que pode ser? Agora, o problema é bastante serio. Eu sei, Sr. Félix, eu sei. O Dr. Piedras era um homem maior, sem embargo, cobarde. Mas agora se trata da família do sargento maior. Son bons partidos. Vos não podes medir forças com eles. Sim, não sei, senhora, eu sei. Vosso, a sua mãe escogiu bem. Não tanto. Escober a esses meninos demuestra que está decidida a casarme. Vos sabéis que a minha família foi perseguida. A família do sargento maior é muito conhecida. Se eu me casou dentro de ela, até pode ser perigoso. Nos poden descobrir, Sr. Félix. Mas o seu padre não pensou nisso? Ou a sua mãe? Não, pois meu padre e minha mãe temem por mim e por sua merced. Mas o seu é uma tonteria, porque eu... eu respeito muito a sua merced. O único que eu não quero é que se case. Eles pensam que se eu me caso e me marcho, sua merced e minha irmãs serão felizes. E que pensa a sua merced? Eu sei que a sua merced só será feliz comigo. Que devo fazer, Sr. Félix? Senhorita Gracia, não... não há outra alternativa. Vua... a sua merced tem que dizer a seu padre que não quer o pretendente. Deve ter valor, senhorita. O amor que sinto por sua merced me dará o valor necessário. Não me toque, Sr. Félix. Mucama, prepare-se. Esclavo, marchese lejos. Fora. 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 Não, nunca. Não, deixa eu ver. Não, deixa eu ver esta. Está bem esta. Senhor Conde. Su merced me agarrou escolhendo uma nova peluca. Antes quem me fazia as pelucas era seu nieto, mas agora que vai ser Conde, ele mudou muito. E faz muito bem. Por menos nesse detalhe saliu a mim. Um noble jamais trabalha com as mãos. Vamos. É o que eu pensava. Su merced já encontrou a maneira de que ele tome a decisão que deve? De oferecer um heredero a sua merced? Le dê um prazo a minha nieto. Se não tem um filho dentro de um ano, perderá o direito ao título. Está perdido. É uma excelente ideia. Eu acho que agora não poderá huir a sua obrigação. Eu acho que casar-se aqui no povo é uma boa ideia. Muito mais com uma família tão afortunada como a do senhor Pereira. Sim, mas... Será uma boa ideia romper o compromisso com uma hidalga da corte do rei. Não nos temos distanciado, como diz minha irmã. Então, só nos escrevemos pouco, devido a demora dos navios para entregar as cartas. Eu pensei muito no assunto, padre. Se a sua merced quer, eu esperarei a minha novia. Le pediria que... Eu penso que esse compromisso leva tanto tempo que... A sua merced não esperou ao seu novio por seis anos. Sim, sim, sim. Se a sua merced está satisfeita com sua novia, por que romper um compromisso que já se é feito? Mas trate de entender, devido à demora, pode ser que ela mesma já não pense casarse com sua merced, ou o padre habría mandado uma carta insistindo. Eu acho que não. O que você fará um favor a seu irmão? Sim, com muito gosto. Escreve a sua novia de Luís Felipe como irmã, perguntando o que sente respeito a esse noviazgo. Escríbale com delicadeza. Su merced sabrá como fazer isso. Se quer romper, o fará com mais facilidade falando com uma mulher. Sim, eu descobriré quais são suas intenções. Eu estou seguro de que... a sua merced, violante, me fará esse favor com muito gosto. Sim, não se imagina quanto. Bem, enquanto está comprometido em Portugal, o senhor Luís Felipe não poderia cortejar a senhora Maria Gracia, se veria mal. Actuaremos com delicadeza. Uma noite, lhe apresentaremos a Santiago, e outra noite, a Luís Felipe. Más adelante, falaremos com o senhor e a senhora Pereira, explicando a situação. Seguramente, o senhor Pereira preferirá a Luís Felipe. Ah, se está livre, porque tem um melhor futuro. Sim, sem dúvida alguma. Não será difícil negociar esse matrimonio. E quando violante tenha a resposta da novia de Luís Felipe, faremos um compromisso com um ou com o outro. E os sentimentos não importam. Que sentimentos, senhora? Os de a senhora Maria Gracia. Não há de preferir a um ou ao outro. Mas se sua merced mesma se casou por interés. Ah? Por um pedazo de pan e um plato de comida. Por que ela não faria o mesmo? Não há necessidade de humilharme. Violante, a sua merced se excedeu. Justamente a sua merced que rechazou a oferta do conde. Eu sei, mas o conde tem a edade para ser meu padre ou meu abuelo, não é certo? E seus mercedes fazem boa pareja. Eu estou segura de que qualquer mulher honesta tendria muito placer em casarse com cualquera de os dois. Padre, deixe que Luis Felipe corteje a senhora Maria Gracia. Eu não tenho nenhum interesse em acercar-me a senhora portuguesa. Mas irá a conhecer-la. E se é para a Luis Felipe, encontrará outra. Cásse e olvida a esa meretriz. Padre, Santiago tem razão de não querer. A senhora Maria Gracia foi novia do senhor Félix. Sabe Deus que libertades lhe concedeu. Como se atreve a tentar contra a honra de uma jovem que quase não conhece? Por dudar de uma jovem, tan só por haver estado comprometida. Eu estive comprometida duas vezes e não lhe concedi liberdade a nenhum deles. E estou orgulhosa. Perdóneme. Hablando de esse tema, como segue seu interesse por a senhora Isabel? O capitão maior, antes de morrer, nunca fez oficial o compromisso. Por isso decidiu ser padre. Eu sempre supe que essa vocação não era verdadeira. Sim. Eu não creia que meu irmão Javier tivesse vocação para sacerdote. Você ainda se interessa por Isabel? Se não me obrigam a ser sacerdote, eu sim a quero. Más que nunca. Hablaré com a senhora Cielo. Em quanto a sua merced, Santiago, esta mesma noite fará comigo a primeira visita a a família Pereira. Luiz Felipe irá em outra ocasião para que a jovem os conheça por separado. Sim. E lembre-se que o senhor Pereira é um homem de muitas possessões e que sua merced pouco heredará de mim com esse comportamento. Então, Luiz Felipe, satisfecho com a solução? Vosso merced sabe bem, Violante, que respeito a vontade de meu pai. Vosso merced é uma nova chaqueta para Jacobino. Pode crer que me implorou de rodillas para que se la hiciera. Su merced, como futura condesa, jamais deveria continuar cosendo. Muito menos para um homem que participou em sua perdição. Jacobino tem mala aparência, mas sempre foi muito bom comigo. E se me perdia, José Maria, foi porque sua merced não me quiso quando deveria. Agora se vê obrigada a quererme. Como dá voltas ao mundo. Não é necessário que me recuerde minhas obrigações. Eu? Mas nem pensé em fazer. Ai, estou tão cansada. Um banho me caeria muito bem. Paulo, prepareme um banho. Eu? Claro, por que não? É esclavo em esta casa ou devo mandá-lo a azotar para que recuerde seus deveres? Mas, você sabe, eu preparo o banho do senhor José Maria. Pois hoje vai preparar um para mim. Elvira, não se vê bem que sua merced como futura condesa receba um banho de as mãos de um lacayo. É justamente o contrário, José Maria. Como futura condesa me banho como quero. Quero que me ayude o nosso lacayo. Vem, Paulo. Vem, vamos. Vamos a calentar o água. Su merced dá de mojarse las chaquetas E continua de esa maneira Vamos Quítesela Así está muito melhor Eu confieso que já não pensava En a posibilidade de um compromisso O senhorito Javier não havia decidido ser sacerdote Caiu em si e descobriu que não posee vocación Bem sei que Javier quer muito a minha filha Isabel Al ponto de haverme disgustado por exceso de carinho Pero essas são coisas do passado O certo é que devo retirar-me do povo Vou viver em Villarrica Al menos deixe a sua filha casada, senhora Cielo Descúlpemes, mas eu sou apenas uma débil mulher A ver, agora tenho tantos que fazer desde que Maria Dolores regresou Então, posso responder-me a sua filha Eu quero casar-me com o senhorito Javier Eu quero Vai a sua filha Não se atreve-me a dizer-me o que quer E o que não quer Pero não disse que sim E que não Mas ele disse que sim Eu acho que sua merced não está bem visto por a senhora Cielo Mas eu sou um ángel Vamos Deus queira Miren O cazador de esclavos Que tendrá que hablar con a senhora Cielo Siéntese, señor Jacobino Buenas noches Para que sepa a sua merced Já encarguei uma chaqueta nova Muito pronto de estar como un hidalgo Eso espero Então me trajo uma resposta a a oferta que lhe fiz Senhora Cielo Maria Dolores é a jovem mais bonita deste povo É um sonho Realmente um primor Mas aqui todos sabemos que quando se lhe mete algo na cabeça Não há quem se lhe quita Eu não quero casar com uma mulher com decisão Quero uma mulher que eu domine Que lhe põe o cabestro como deve ser Não quer casar com Maria Dolores? Querer eu quero É uma sabia decisão, senhor Jacobino Para entrar a uma família como a minha Su merced deve fazer algum sacrifício Pínselo bem Quando unamos nossas fortunas conquistadas Com os diamantes Seremos mais ricos que um príncipe de Europa Sim, eu sei Mas eu lhe advierto, senhor Cielo Eu sou um homem de honra Se depois de fazer o compromisso Maria Dolores Volve a fazer o que ele fez antes Eu a mato Eu não nasci para cornudo, senhor Cielo Maria Dolores se comprometeu a obedecerme, senhor Jacobino Quem mais habria de casar com ela agora que perdeu a Martim Sino sua merced Debido a nosso acordo Quero que sepa, senhor Jacobino Que sou mulher de uma sola palavra Se Maria Dolores lhe faz algum desaire Su merced pode actuar como lhe pareça melhor Maria Dolores, venga a sala Há algo que sua merced deve saber De que se trata, madre? Vuestra merced se casará Não entendo o que me dices, madre Quando volviu a esta casa, eu puse minhas condições E sua merced aceptou Eu disse que se casaria com quem eu ordenasse Aí está sua novio Vuestra merced deve estar bromeando Vuestra merced não se vai burlar de minha pessoa Su madre me deu sua mão em matrimonio Não quero casar com um homem tão asqueroso como esse Morda-se a língua Se não lhe vou dar as pofetadas que seu defunto padre não lhe deu E que lhe fazem falta até hoje Sepa que quem lhe está fazendo um grande favor para casarse com vua merced Sou eu E não por vua merced casarse comigo Vua merced está usada Nadie sabe se é senhora ou senhorita Madre Eu não quero Eu não quero casarme com um homem como esse A Maria Dolores o vou dizer por última vez Ou vua merced se casa e aceita o compromisso Ou se irá a la calle É mais Eu não posso deixar o povo Mas eu posso muito bem Enviar ao filho A seu filho A seu filho A que vua merced tanto quer acercarse A nossos parientes em Villarrica Reúsese E nunca mais o verá Vua merced é uma mulher forte, senhora cielo Só usa falda porque o destino o que ele fez assim Pois bem poderia usar pantalones É assim É assim que se enseña a uma jovem salvagem Ela aceitará, lo assegurou Hermanita Vua merced tinha razão Ela quer casarme com Jacobino Nesta mãe está fora de si E vua merced se marchará de novo Verdad? Não, não me vou Eu não posso perder a minha filha novamente Necesito pensar em algo Não sei se esta vez Martín entenderá Minha Maria Gracia se está arreglando Mas não se tarda É melhor subir para que se apure Les ruego que nos disculpen Conocem a vanidade feminina Todavia não estáis arreglada como deve Eu não quero ir, padre Eu não quero ir, padre Eu não quero ir a ese pretendente Os arregláis imediatamente Ou a baixarei a força de isto Vos não seríais capaz de fazer tal coisa a uma filha E vos Não desafiéis a vua padre Tenho que empolvar meu rosto E baixarei Eu os espero Bajareis a meu lado Senhorita Maria Gracia De seguro já conhece a meu filho Santiago Muito pronto conhecerá a meu outro filho Luís Felipe Que hoje não pude estar com nós Depois, sua merced vai dizer-nos Qual é mais agradável Que hoje não pude estar com nós Vua merced aqui Que Deus me perdoe Márchese Rosa Vua merced precisa de ajuda A senhora Maria Debi falar com nós E desapareceu Vua merced sabe de ela Maria Eu não sei nem me importa saberlo Nós já perguntamos A os negros do Puebla A os esclavos E ninguno viu a senhora Maria Só esta mañana E como poderia saberlo eu Se estou trabalhando dia e noite Para uma ama Que só sabe adornarse E comer Até hartar Eu quero que vua merced Le dê mensagem a Shika Dígale que Su madre desapareceu E ela De saber que faze Eu digo Mas agora márchese Não é assim como se trata Um rei como eu Rosa Vua merced é rei De os fugitivos E eu sou mucama E não he de huir nunca Salve Pero isto aqui está Que é uma sinvergüenzura Onde está Shika Se foi a arreglar Estou ajudando a mucama Con o calor de la pierna Também Eu deveria contarle A Shika Que vua merced Se la passa Detrás de todas As mucamas Vua merced me tem envidia Rosa Também quer que frote Vua merced Vua merced Quiere que la frote Rosa Se viene Le daré Con as rodillas En la cara E não vai quedar Nada É su merced Pensé que era Mi comendador estropajo Eu tenho uma coisa Importante que dizer Mande a salida Sus gallinas cloacas Respeta Buitresina Salgan 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 todas Espero que sea realmente importante Porque no me gusta Ser interrumpida Lo diré una sola vez Vuestra madre desapareció Mi madre Pero mi madre Es un caso serio Siempre hace Lo que no debe Debe ser Porque tiene algo más Que una peluca Encima de la cabeza Yo no pedí Que me diera Su opinión estropajo Pues muy bien Debe estar En el quilombo Pero si fue La gente del quilombo Quien mandó El mensaje En serio Entonces Yo tengo que pedirle Ayuda a mi comendador Si no fue Él quien la hizo Desaparecer Claro que la ayuda Su merced Piensa que mi comendador Iba a atacar A mi madre Estropajo Su merced Es un estropajo Que no sabe Lo que dice En ese caso Señora Déjeme regresar A mis ollas Ya le di El mensaje Y haga lo que Le parezca Mejor Sé que acabará Por decir algo Que yo no sé Señora María Aunque no quiera Yo estoy muda Señora María Muchas veces El silencio También dice cosas ¿Y por qué Tendría que decirlo? ¿Por qué? Señora María Si su merced Fuera completamente Inocente Habría exigido Justicia Habría exigido Que la soltaran Pero su rostro cambió Demuestra Que sabe algo Lo que Huesas Se quiere Hace ser listo Señora María Mi fuerza Como comendador No se verá afectada Por la muerte Del capitán mayor Huesas Se no me engañe Señor Yo a Fernández Quería ver al hombre Muerto Sabía que traficaba Que tenía las manos Atadas ¿Sabes qué pienso? Que fue Huesasé Quien lo mató Y ahora quiere Echarle la culpa A los negros El quilombo Su merced Tiene la lengua Suelta cuando quiere Otro motivo Para que siga presa No porque tema Lo que pueda decir Sino porque no quiero Que la madre de Chica Hable mal de mí A todos en el pueblo Se quedará aquí Hasta que decida Decir lo que yo quiero oír Mi comendador Mi madre desapareció ¿Sabe dónde está? ¿Y cómo podría saberlo Chica? Menos mal ¿Por qué piensa que desapareció? Es que Por nada Mañana iré a buscarla Entonces traiga a mi hijo Quiero verlo El comendador Quiere ver a su hijo Necesitamos bautizarlo Chica Aprovechemos mientras El conde está aquí En el pueblo La presencia de un noble De tan alta estirpe En la iglesia Siempre hace bien Si su merced Quiere un conde Será mi amigo José María Si es por un conde Ya lo tengo a él Pero si lo quiere Así será Ya hablamos con los sacerdotes Chica No esperemos más Vamos a bautizar a mi hijo Bartolomeo Cada vez que miro A su merced Más desconfío ¿De qué desconfía, Chica? No es nada Deme al niño Que su merced No sabe cómo cargar A un bebé Después hablaremos De ese asunto Ana, salga Déjeme cargar a mi hijo Aunque sea por un instante Primero dime la respuesta Que espero Claro 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 que obedeceré Madre Pero por la gracia De Dios No se lo diga a nadie Para evitar comentarios Y pida la discreción Al señor Jacobino Yo tampoco Yo tampoco Quiero que lo anuncie Mientras no se vista Como debe Y compre una nueva casa Vuestra merced No vivirá En una taberna Déjeme cargar A mi hijo Gabriel Hijo Gabriel Ven Qué alegría Qué alegría Qué alegría Tener a vuestra merced Ay Desperté a su merced Sí Estaba durmiendo Con tanta tranquilidad Pero la llegada De su merced Me despertó Puede volver a dormir Lo siento mucho Estoy muerto De sueño Ay Yo dormiré José María Y muy bien Sabe que el baño Que me dio esta tarde En la calle Paulo Fue tan bueno Sus manos Fueron tan suaves Cuando me restrego La espalda Sepa Que no me sentí Nada contento Con ese baño ¿Por qué? Ya lo dije No son cosas De mujer recatada Bien Pues entonces La próxima vez Báñese conmigo ¿Qué? Bien Tan solo fue una idea José María Ahora Déjeme dormir Vaya Ahí está su merced No subió Para peinarme el cabello Le ruego me perdone Pero es que Se me hizo tarde ¿Tarde? Pero su merced Siempre fue tan puntual Es que ayer Me fui a dormir Con unas quileas Dándome vuelta Como mosca en la cabeza ¿Y puedo saber De qué se trata? Señor José María Pues Arce es un hombre Bueno Pero Yo no sé Si la señora Elvira Merece a pues Arce Cállese ¿Cómo se atreve A hablar de mi mujer? La futura condesa Es que ella me trata De un modo extraño Puede tratarlo Como ella desee Su merced No es más que un esclavo Bien ingrato Por así decir Ahora vamos Suba conmigo Para arreglarme el cabello ¿A dónde van? A arreglarme el cabello Está demasiado revuelto En la mañana Pues subiré Con sus mercedes Tal vez Paulo Que tiene tan buenas manos Pueda Ayudar a que el mío Se vea más Gracioso Vamos Vamos Señora Que velo tan espeso Tengo una enfermedad hereditaria Que me impide exponerme al sol Cuanto lo siento señora Vuestra merced vive aquí en el pueblo ¿No es así jovencita? Si Soy sobrina del padre Aguiar Yo creo que ya nos hemos visto Su merced vino con el grupo de novicias ¿No es cierto? Estoy con ellas Aunque no sea una religiosa Pero dígame A petición de la dueña de la posada Estoy buscando una joven Una joven un poco salvaje ¿Eugenia? Entonces vuestra merced la conoce Si ¿Quién no la conoce aquí en el pueblo? Si casi fue quemada como bruja Dios santo No sabía que en este pueblo hubiera brujas ¿Su merced hizo la señal de la cruz al contrario? No puede ser Pues si lo hizo En fin No he visto a la persona que busca Hasta luego señora Pensé que no vendría aquí en el pueblo No sabía como los otros días Sabe bien que estoy a punto de dejar el pueblo Y no puedo comprometer mi reputación Encontrándome con su merced Que nunca me dio razones para tratarlo bien ¿Yo? ¿Yo que siempre la traté tan bien? Señorito Javier Su merced nunca me trató con la delicadeza que debería A fin de cuentas Yo le enseñé todo lo que sabe No No me enseñó todo Su merced lo sabe muy bien Lo que más desea No se lo puedo enseñar ¿Por qué no? Señorita Su merced sabe que lo que más deseo Es terminar mi aprendizaje de religión Para que En fin Yo pueda convertirme en sacerdote Su merced sabe bien Que nunca ha de ser sacerdote Mientras que yo sí Seré una monja En ese caso Es mejor que su merced me enseñe todo Antes de que pronuncie los votos religiosos Tan solo señorito Javier Para no decepcionarlo totalmente Yo permitiré que me bese los labios ¡Gracias! Legenda Adriana Zanotto 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 El asunto que me trae aquí es serio y muy importante ¿Y mi beso no es importante? De la manera como fue dado, tan solo fue desagradable ¿Estás segura de que fue desagradable? Vuestra merced dijo que me quiere como yo era antes Y lo repito Entonces mida las palabras Yo he de intentar hablar mejor Pero vuestra merced cambie de tono Porque no ha nacido la mujer que pueda darme órdenes ¡Gracias! No hay porque la mujer que pueda darme órdenes Chica